vamos comigo meus amigos queridos amigos olha o drone volta para gravar meu filho volta para gravar está ventando galera um salvo para o meu amigo drone maranguate ele que grava e fala tudo ao mesmo tempo deixa eu ver se está gravando, está piscando está piscando, está gravando está gravando, está piscando e vamos dar uma esbispilholhada aqui na roça de batata doce galera batata doce e feijão tudo ao mesmo tempo galerinha vamos voar baixo aí a aeronave ali apontou a aeronave ela meio que voa de lado galera é batata doce está top das galáxias e o dronezeiro está indo aí começou a dar uma quicada no sinal do FPV aqui galerinha vamos estar sobrou voando aqui plantação de feijão isso plantação de feijão carioquinha ali galera para o consumo aí da galera aqui no projeto já iba vai aquele abraço para todos os meus amigos aí do youtube vamos lá na batata doce lá embaixo também é feijão vamos subir a aeronave ali vamos virar para meu lado galera tá derivando a aeronave tá dando uns balanceados lá gravando de novo desligar a aeronave retornei o retorno a gente rompe a aeronave vem maluca lá acelerada no doze salve salve drone maranguape na área o drone vai cair o bicho deu uma brecada o drone está querendo cair galera o drone está querendo cair salvo meu amigo o explore drone está muito sol quente agora eu cortei o vídeo galera eu fui acionar o retorno de home difícil foi cortar o vídeo vamos trazer o drone aqui para perto da gente eu cortei o vídeo cortei o vídeo porque é muito o drone está dando umas picotadinha no motor aqui voando aqui pertinho de casa no quintal ontem tinha uma codorna cantando galera tinha uma codorninha cantando o vento começou a ventar aqui agora agora eu vou eu vou abortar o voo galera fazer umas rajadinhas de vento o drone vai querer cair eu vou pousar ele aqui na frente mesmo tem outro heliporto aqui eu vou pousar o drone aqui galera vou pousar o drone aqui que ele já está balanceando demais o drone aqui posei o drone pessoal não foi legal não posei o drone aqui já catei na mão aqui e já tô indo aqui parar a gravação aí fica todos com Deus mais um vídeo ainda não a narração ainda tá ainda porque o gravador aqui é o meu próprio celular ventou demais que tá muito ventando aqui nas minas gerais eu só tô fazendo os testes drive aqui com a gravação e narração mesmo que tenha por meus amigos